Olha só, essa é a Travessa José Sarney, estamos na comunidade aqui da Vila Ariri, área Itaquibacanga, e aqui essa rua faz margem aqui com o cemitério do São Raimundo. Os túmulos acabaram descendo ali, o muro abaixo, o muro praticamente com entulho veio todo para o meio da rua, e como se não bastasse, os moradores reclamam também aqui do acesso de veículos pesados, como por exemplo ônibus que transportam funcionários de terceirizadas da Vale, eles trafegam aqui o dia todo, e os moradores acham que pelo fato de estarem utilizando essa via aqui, que é uma via secundária, uma via que é considerada como desvio, eles poderiam ajudar também a comunidade agora nesse momento que eles estão precisando. É o lixão para começo, isso aqui tudo, essa escuridão que a gente vive, a gente aqui é sujeito a tudo. O meu filho é que tem que enterrar os animais mortos, esse senhor aqui também, aqui é o cemitério. Vem jogar animais mortos aqui na rua? Vem, pessoal da feira, todo mundo vem jogar as coisas, é aqui. Exatamente, sem falar que agora na primeira chuva que deu, começou a desabar o cemitério, e imagina o resto do inverno, né? Então a gente está pedindo socorro. Com tanto lixo acumulado, entulho puxado pela enxurrada para o meio da rua, resto de corpo, resto de cadáver, o resto do cemitério correndo tudo aqui a céu aberto, imagina só que o que estão preocupados é que volte a chover novamente. Como é o seu nome? Miguel. Senhor Miguel, como é que está a situação aí? Aqui é péssima, o verão todinho, eu tanto enterrava cachorro, gato, que eles jogam. E mais mortos que eles vêm jogar aí? É, como queimava o lixo e o pessoal passava, ô, caatinga, mas eles jogavam, né? Podia não jogar. Reclama, mas joga. Reclama, mas joga. Nós não jogamos daqui, nós botamos no saco e o carro passa, que o carro passa por esse lado, passa por aquilo ali. E aqui tem dia, moço, nessa rua aqui que fica cinco, seis ônibus, de lá até aqui. O muro está todo comprometido. Sim, ele vai sair e vai desabarrar. Agora eles estão fazendo mais outra parede embaixo, vai ficar mais por baixo. É, aí aqui é o campo de futebol, tem um monte de crianças. Não vai fugir da isso, né? Que treinar aqui nesse campo todo dia. Vai que quando a barreira, aquela catatumba vim, vai descobrir ele lá no centro. E aqui é fluxo de criança. Já não tem mais nem por onde as crianças passarem. Porque elas dão a volta por lá, ou então tem que se sujeitar, se sujar todo de lama, porque os carros também não têm consciência, os motoristas passam numa velocidade lameando as crianças. Nós queremos que eles tirem esse lixo daqui, que ao menos o fluxo de criança tem por onde passar por cima ali. Muita gente já está indo aqui por dentro do campo, sair num buraco que tem lá nas casas onde a água anda. Para desviar daqui. Para desviar da lama. Para desviar da lama.